Oi, Mariana, tudo bem? Oi, Mariana, tudo bem? E você? Também. Quer me contar um pouco como foi a experiência no Brasil? Sim, vamos lá. Então, primeiro, por que você escolheu estudar o Brasil? Então, eu escolhi estudar o Brasil, porque eu já estava ali duas vezes, e eu estava totalmente amizade da cultura brasileira, e, principalmente, Rio. Então, eu me disse, por que não tentar a experiência durante um ano de estudar em um ambiente totalmente diferente do que de Lyon? E eu também escolhi Rio, em particular, porque a PUC-Rio, a universidade de apoio, propôs um cursos em comunicação, tudo em português ou em inglês. E, assim, isso me interessou muito. Eu me disse, vamos lá, eu me lança. E como você foi a acolhida pela universidade? Então, nós, os estudiantes étrangers, foram muito bem acolhidos pela universidade. Nós, primeiro, uma jornada completa de informações para nos ajudar a ter as clés para viver de maneira de ser securível na cidade. Então, todas as consignas de segurança, o que tem de fazer, o que não fazer. Nós fizemos também, o que tem de fazer, o que tem de fazer. E também, nós fizemos também por uma associação estudante, o Brother Carioca, que é feita apenas de estudantes brésiliens e que nos ajudam muito para entender a cidade e para se integrar na cultura brésiliana. É interessante isso, porque eu acho que essa coisa de associação de estudantes, é muito como o Brésil. Então, eu estudei a droit na Universidade de São Paulo. Há muitos grupos de estudantes que se organizam para estudar, por exemplo, alguns temas. E é como isso, é brésiliano, eu acho. E para o alimento, você tem o alimento? Então, para o alimento, eu escolhi ter o alimento da PUC que ajudou os estudantes a integrar uma família de apoio. Eu preferi ter mais de mais de mais de mais. Então, eu fui procurar por mim e encontrei uma sala na grande república, com uma enorme coloquia de 25 estudantes. Nós estávamos em uma casa coloniale, foi muito legal, em um quartier pouco turístico. Então, isso me ajudou a me emergir na cultura carioca. E você me disse que você seguiu a comunicação. Conte um pouco sobre isso, como foram os cursos? Sim, eu segui os cursos de comunicação à la PUC. Então, eu teria que seguir os cursos em inglês ou em português. Então, eu escolhi o português para poder melhorar. Os estudantes estrangeiros têm um cursos de português para poder melhorar melhorar, então, seguindo o nível de estudantes. Eu tenho apenas a dizer, para os que são um pouco reticentes a aprender os cursos todos em português, que para nós, os francos, é muito fácil de se melhorar em português, sabendo que é também uma língua latina, e que em um mês, nós entendemos quase tudo, e em dois meses, nós falamos muito bem. Então, eu acho que não tem que ter medo desse lado. Então, eu acho que os cursos, o que me marcou, foi a atitude dos professores, a relação de professor e estudante que é totalmente diferente, muito mais perto e mais informada, com as acolhas, as abraçadas. Então, isso foi realmente diferente, e foi muito legal. É engraçado, porque o Brésil é muito grande, há muitas diferenças entre as cidades. São Paulo, não é como isso. Então, nós não somos muito profissionais, como aqui na França, a relação, mas também não é tão próximo, como eu acho que é Rio. Sim, Rio é muito informado também. O que você te marcou com a experiência? Então, há muitas coisas que me marcou, mas se eu precisava citar dois, por exemplo, eu citaria a rua Rio, tudo se passa na rua, a gente, a gente, a gente, a vida, então, tem uma espécie de animação, não de stop, com as pessoas que riam, que criam, que vendem coisas, as bouddhicas não tem portas, porque não tem fronteira entre a rua e a vida. É realmente uma outra ambição. Eu muito amei. E outra coisa que me marcou, é um pouco a personalidade de Carioca, é que, apesar do gros clivagem social que existe à Rio, e no Brasil entier, é que as pessoas são muito acionadas e muito bem-vindos em vez os outros. Não há de julgamento, elas se sentem muito mais livres, muito mais acessadas. Eles são realmente de nature. Eu tenho exemplo de uma mulher que veio no metro totalmente perdido e que criou para interpeller toda a rama. Ah, esse metro vai bem por lá, etc. E todo mundo, em coração, começou a responder à essa mulher. Não entendia nem mais a resposta, mas todo mundo queria ajudar. E eu achei isso legal, porque eu imagino a mesma cena em França, e eu imagino muito bem o olhar um pouco condescendente das pessoas que l'apprendiam como uma folha e que nem nem respondiam a essa questão. Eu achei muito diferente, essa personalidade. E o que você acha que essa experiência te deu no plano profissional e também pessoal? Então, no plano profissional, isso me deu muito. Então, já uma nova língua, o português. Isso me deu também a experiência do trabalho interculturel, principalmente durante meus cursos, porque eu fiz muitos trabalhos em projet para as empresas brasilianas. Então, foi muito interessante. E também, através do meu trabalho, porque eu fiz seis meses de trabalho em uma agência de voyage à Rio. Então, isso me deu muito sobre o plano de trabalho interculturel, as diferenças de management, as relações de clientes. Então, isso me deu um pouco a ver sobre o trabalho brasileiro. E sobre o plano personal, isso me deu muito. Isso me deu muito. Isso me deu muito. Isso me deu, sem exagerar. E eu tenho uma filosofia totalmente diferente. Eu vejo as coisas mais de forma brasileira. Eu me senti realmente em casa lá. Então, isso foi a revelação. Rio, para mim, foi a revelação. E se você pudesse dar um conseil para alguém, para um estudante que parta do Brasil, o que você quer dizer? Então, já, eu acho que, como para toda a destination, você tem que evitar ter muito francês para poder se submergir na cultura do país. Isso é importante. Depois, para o localização, eu acho que é muito importante para a localização do logement. Porque quando você não conhece a cidade, você pode virar em um lugares que não é muito seguro. Porque Rio, não é feito como as as francesas. É a-t-se alterna entre favela, quartier riche, favela, quartier riche. E sem conhecimento, você pode virar em um quartier não é muito seguro. Eu acho que não é que Rio é um pouco que é um pouco porque não é o caso. É um pouco que é um caso. 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 Para poder viver condamnablemente a Rio. Notamente, não há todas as reduções estudantes que nós temos aqui. Não há de abonemas para os transports. Tudo isso. Nós pagamos a cada vez para o imposto a cada vez. Então, as despes aumentam muito rápido. E, enfim, eu acho que é preciso de se afranchar ao máximo de o que podemos ver nos mídias, de todos os clichés que podemos entendermos. Há de consignos de segurança a seguir, sim, mas se seguimos os consejos que nos dão a nossa universidade d'accueil, podemos muito bem profitar de a vida em toda a segurança. E se você pode resumir ter uma experiência em São Paulo? Então, já, revelação, porque Rio foi uma revelação para mim, como eu disse antes, que mudou a minha vida. Liberdade, porque é exatamente o que eu gostei em Rio, a liberdade, e agora eu não posso mais me passar. Avenir, porque eu já me vejo e voltando, e é um projeto de me instalar. Rencontro, porque, como todo échange universitário, nós fizemos milhares de encontros, e é incrível. E, enfim, saudade. Que legal. Que bom que você gostou do Brasil. E espero que você goste da França também. Ai, sim. Que legal. Que legal.